Fonte de Mel Nos olhos de gueixa Kabuki, máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Que bateu em mim Você é linda Você no seu ritmo Dona do carnaval Dona do carnaval Você é linda Você é linda Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer Do amor Que bateu em mim Teu carnaval Eu sempre me faz feliz Eu sempre me faz feliz Toda do mar Eu sempre me faz feliz Legenda Adriana Zanotto